Fala galera, beleza? Aqui é o JH Dica de Filmes e Fatos e hoje eu vou falar em 5 melhores filmes de terror com possessão Agora se você gosta desse tipo de conteúdo de terror, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, eu vou adorar vocês Se inscreva no meu canal agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? E dá aquele joinha Beleza? Então vamos pro vídeo Em primeiro lugar, temos o Exorcismo de Emily Rose, baseado em uma história real O filme inicial, que começa na casa de Emily, onde seus familiares e o padre, Richard Morrow, estão no silêncio sepulcral Eles estão aguardando o resultado do corpo desfigurado de Emily A legista decisão fala que isso não pode ser uma morte natural, fazendo com o padre, Richard Morrow, sendo acusado por assassinato dessa jovem O Exorcismo de Emily Rose é um filme medônio, cabuloso, o filme mais assustador que eu já vi Este filme até porque foi feito em fatos reais Depois eu falo sobre isso Mas este filme é muito bom Pra quem não assistiu, vale a pena assistir Se você gosta desse tipo de conteúdo Em segundo lugar, a morte do demônio de 2013 Neste filme a gente acompanha a jovem Mia com problemas com drogas E seus amigos ficam em uma cabana na floresta Um tempo eles acham corpos e um livro lá no porão Mas o Eric, que é extremamente um cara burro pra danado Vai lá ler o livro e acaba despertando um ser do mal Este filme também é muito bom Igual o Jimmy Rose, no filme anterior que eu acabei de mencionar Um pouco assustador, mas gostei deste filme Se alguém não assistiu esse filme Eu recomendo você assistir esse filme É muito bom Em terceiro lugar, temos o Exorcista de 1973 Um clássico Acompanha uma atriz que está tomando uma coincidência De que sua filha, a Reagan Está tendo comportamentos estranhos e assustadores Ela chama o padre que é psiquiatra E ele chega a uma conclusão de que sua filha está sendo possuída por um demônio Pra quem não assistiu esse filme, é muito bom É um clássico muito bom Até porque eu já ouvi falar que ele já foi feito em fatos reais Pra quem não assistiu, vale a pena Em quarto lugar, Garota Infernal Um filme estreado por Megan Fox Em uma noite de boate, Jennifer e Nid vão pra um boate Onde Jennifer está apaixonada por um cara da banda Então, quando o cara começa a cantar A boate pega fogo do nada Jennifer vai embora com eles Nid vai pra sua casa Depois de um tempo, Nid escuta uns barulhos E ela encontra a Jennifer toda ensanguentada e diferente Esse filme não é filme de exorcismo Mas na noite que ela saiu com os caras Ela foi possuída Sendo sacrificada Os integrantes da banda pensaram que ela era virgem Por isso sacrificaram ela Mas na verdade, ela não era virgem E ela voltou como um demônio faminto Quem não assistiu esse filme, vale a pena, viu Na última colocação, temos o filme O Cadáver De 2018 No exorcismo Hannah Grace morre no seu exorcismo Mas o demônio ainda habita dentro do corpo dela Fazendo que é levado por um necrotério Onde o pai da jovem ocorre Mas na verdade, eles Num necrotério Vão passar pelos seus piores pesadelos Esse filme é muito bom Uma trama muito boa Pelo amor de Deus Pra quem não assistiu Preciso nem dizer, né Então, essa foi a dica, pessoal Se você gostou, dá e que compartilhe com seus amigos E muito obrigado por assistir esse vídeo Muito bom Beleza? Até mais